A Molding Plus apresenta o mercado da construção civil, o MOLFIS. Grampos espaçadores para estribos, um produto inovador para ser aplicado em colunas e vigas. Este novo produto amarra o estribo ao vergalhão e dá o espaçamento adequado na caixaria. O MOLFIS substitui a amarração que antes era feita com arame recosido. Com o método MOLFIS não são mais necessários os espaçadores feitos no canteiro de obra ou outros comprados separadamente. Chega de desperdício na sua obra, ganhe tempo e dinheiro utilizando o MOLFIS. O uso do MOLFIS agiliza o trabalho em 100% e reduz em até 70% o gasto com mão de obra. Em uma obra que demorava até 4 dias para amarrar o fundamento com arame recosido, com o MOLFIS o tempo gasto diminui para apenas um dia, gerando uma economia expressiva pela redução do tempo com a mão de obra. O MOLFIS traz a vantagem da padronização nas amarrações, já que no método antigo, cada profissional faz a amarração de um modo. O arame recosido também traz alguns desconfortos para o profissional que amarra a ferragem, como por exemplo cortes na pele, LER, doenças dermatológicas, entre outras. Com o processo MOLFIS, o trabalhador tem mais segurança, praticidade e limpeza. Além disso, com o espaçador é possível a centralização dos ferros na caixaria, conseguindo assim o cobrimento perfeito, diminuindo o risco de infiltrações, rachaduras e ferros expostos. O MOLFIS é desenvolvido com material de alta qualidade, testado e aprovado pelo Instituto Falcão Bauer, laboratório certificado pelo Inmetro. O MOLFIS pode ser encontrado em diversos tamanhos. Bitola vergalhão 1 quarto, estribo 4,2, espaçador 1,5 cm. Bitola vergalhão 5,16, estribo 4,2, espaçador 2 cm. Bitola vergalhão 5,16, estribo 5,0, espaçador 2 cm. Bitola vergalhão 3,8, estribo 4,2, espaçador 2 cm. Bitola vergalhão 3,8, estribo 5,0, espaçador 2 cm. Bitola vergalhão 1,5, estribo 5,0, espaçador 2 cm. Instalação. Como se faz a montagem? A instalação começa com a montagem da coluna em local apropriado. Similar ao feito com o arame recosido, utilizando o espaçamento entre os estribos conforme necessário. Depois, deve-se encaixar levemente os produtos MOLFIX, simples e ou duplos, nos estribos com a mão. Os estribos MOLFIX devem ser fixados na coluna utilizando o alicate MOLFIX. Após um lado da coluna estar totalmente fixada com as peças MOLFIX, é necessário virar e repetir os processos com o outro lado. Continuar até completar todos os lados da coluna. Caso seja preciso fazer costelas, é necessário a utilização dos grampos centrais, repetindo então o processo de encaixe e fixação do produto. Se for necessário retirar ou recolocar algum MOLFIX do estribo, deve-se virar o alicate ao contrário do procedimento de fixação, utilizando a parte do alicate desenvolvida para a remoção. O MOLFIX pode ser encontrado em todas as lojas de material de construção. O produto é comercializado em pacotes com 100 peças, sendo 25 duplas para o fechamento do estribo e 75 simples para as laterais do estribo. Quando for necessário fazer um reforço, mais conhecido como costela, deve-se utilizar a presilha central, que é vendida em pacote com 50 peças. O MOLFIX é fabricado pela Molding Plus, localizada em Blumenau, Santa Catarina. A empresa domina os vários processos envolvidos na fabricação de peças plásticas moldadas por injeção. Atualmente, a Molding Plus comercializa o MOLFIX nos estados do sul do Brasil e já conta com o projeto de ampliação programada para todo o território nacional. MOLFIX